e fala galera eu tô com esse vídeo aqui hoje eu vou estar mostrando para vocês como fazer um castor castor no ozol aí para vocês não tá precisando comprar olha esse daqui que belezinha que eu fiz ó eu vim fazer eu vou estar mostrando para vocês beleza já se inscreva no canal deixa o like ó eu uso esses cabo de fibra ótica dentro do cabine tem dentro do fio né tem um cabo um um cabine muito resistente ó só você cortar aqui separar ó ele já tá aqui ó e agora com a faquinha eu vou descascar ele muito fácil e ele é muito resistente mesmo você descascando só tirar a capinha agora e fica só o arame opa falta só tirar um pedacinho aqui esse arame que você vai conseguir fazer aqui em casa que teve mudança geralmente quando a pessoa muda fica esses fio jogado lá você pode estar recolhendo uniposte também geralmente eles usa para quando vai mudar de rede eles corta joga fora isso aqui é muito descartável você vai passar aqui dentro aqui ó ele tem que ser um pouco grande para facilitar ali na curva colocar aqui no preguinho já coloquei esse preguinho justamente para isso e agora aqui ó fazer essa ele abraça ali vou usar o alicate aqui agora só tomar cuidado para não se machucar o alicate só para travar aqui ó e agora ali ó tá bem juntinho para poder fazer essa essa volta aqui ó e ficar bonitinho bem acabadinho mesmo no acabamento excelente galerinha já se inscreva no canal deixa o like isso é muito importante para nós ó que sensacional vai ficar dessa forma aqui você pode ajustar com o alicate vai cortar essa rebarba só toma cuidado com as vistas ó fez aqui agora vou para o outro lado aqui ó esse aqui ó você passa e trai bem para frente para ele ficar argolinha bem ajeitadinho para ele ficar argolinha bem ajeitadinho aí você tira dali segura aqui com o alicate volta ele lá que ele já vai mais fácil né que já foi no prego e agora vai fazendo isso aqui ó ó que show aqui ele já não abre mais não três voltas dessas aqui é o suficiente aqui ó cortar com alicate e tá lá outro castorzinho aqui monzolzinho você paga lá vinte centavos e faz o castor se for comprar esse aqui é uns cinquenta quase a peça aí é dois aqui ele tem mais ou menos ó um palmo uns vinte centímetros mais longo para poder no peixe não comer aqui cortar agora só colocar aqui uma balinha chumbadinha e a boinha aí vai estar sensacional ó tem outros aqui ó é os cabinhos mesmo de fibra cortou já faz outro já faz muito fácil mesmo cara sensacional assim de tirar assim de limpar ele é excelente ó ó esse aqui tá no sol ressecado aí a facilidade enorme de descascar vou fazer outro aqui ó fazer logo esse daqui que eu tô querendo faz tempo fazer nesse aqui que eu ganhei do professor ricardo e coloca ali o preguinho só se quiser mesmo nem tem muita necessidade não é mais para e vai ficar felizinho no vídeo bem ajeitadinho ó e segurar com alicate que facilita muito e esse aqui ele é mais grande ele não tá deixando pegar ali não de que eu queria agora vai e foi ó depois começou a primeira voltinha aqui ó e vai embora tiver dois alicate querer rodar com o outro aqui ó deixa eu tentar aqui ver se dá certo é não dá muito certo não é só para quem tem experiência com alicate ó foi fiz aqui o preço peixe já não abre mais não que para rodar na mãe apesar que peixe também é o um bicho né dentro da água ó foi lá vou ter que só fazer argolinha rodou tirou até aqui fica fácil pegar com alicate ó pegou só rodar rodou uma duas três quatro ó bem ajeitadinho show de bola cortar a rebarca pronto já tá com um castor também é sensacional eu fiz dois e rapidão coisa rápida show de bola galerinha já peço em se inscrever no canal aí ó deixar o like isso é muito importante acho que vai dar para fazer outra aqui vou aproveitar aqui o embalo aqui ó eu tava usando assim ó o peixe tinha dois onzol duas linhas dois onzol nessa linha aqui ó peixe ó peixe ó o que que fez ó ele cortou aqui tudinho ó agora aqui tirar vai tirar fácil eu uso o cortador de unha para cortar essa linha o cortador de unha cortei a linha abriu o outro aqui já ó, é uma média de uns uns 26, 27 centímetros o arame, né quanto, assim ele maior, fica mais fácil de você rodar aí você pode descartar o que você não querer depois na hora que você roda você corta vamos fazer isso aqui rapidinho uma bitola boa passa filézinho aqui rodou aqui tentar ser um alicate só pra se a pessoa não tiver um alicate esse alicate fica ruim correto é ter um alicate pra não se machucar mesmo né, questão de ó, que trava ali ó, bem aí você faz tipo 90 graus aqui, ó e começa a rodar ele roda bem, ó bem ajeitadinho porque ele grande pra poder facilitar você tá rodando aqui, ó nessa parte ó porque se for pequeno você não consegue rodar isso aqui não ó cortar a rebarba só toma cuidado naquele tiro ali tentar fazer isso aqui menorzinho porque senão vai ficar ruim de rodar ó fez a argolinha onde que vai amarrar a linha trava com alicate e começa a rodar o acabamento é muito bom o acabamento é muito bom fica ajeitadinho, né pelo menos fica organizadinho e agora tá aí mais outro pronto pronto, ó menos de oito minutos fiz três aí beleza galera já se inscreva no canal deixa o like isso é muito importante pra nós vocês não tem ideia o quanto isso é importante e aqui nós faz tudo pra passar as dicas as melhores dicas aí pra vocês beleza compartilha pro amigo aí que gosta de pesca isso é muito importante beleza então pro próximo vídeo abraço fê com Deus tchau